E aí, pessoal, como é que é? Estamos a mais um vlog 404. Careca não encontrado. Já, porque eu não estou careca, por isso não sei encontrar. Aliás, acompanho o tempo. Mas eu já vou fazer a barba porque tenho que ir trabalhar. Pessoal, nossa câmera, o nosso projeto está pronto. Vou-vos mostrar, ok? Então, vou mostrar passo a passo, ok? Nós temos a câmera, não é? Pronto. E ela precisa de ligar aqui o microfonezito e tal, e não sei o que. Estão a ver aqui o microfone, ok? Nós tiramos, tirei esta patilha que estava aqui. Ups! A patilha que estava aqui embaixo. Ok? Só desapartar aqui uns parafusos, a patilha sai e volta-se a pôr o parafuso. Depois puse aqui um bocado de fita para proteger, tipo, aquilo que não é usado, digamos. Só está o microfone e o USB é disponível. Estou a preparar as minhas batatas fritas para o meu almoço, ok? A caixa, como vocês podem ver, agora tem aqui um corzinho. Tem aqui uma entradazinha, ok? Para quê? Para nós podermos encaixar a câmera, ok? E o nosso microfone, ou neste caso o cabo do microfone, fica ali direitinho. Depois temos o problema de, aquela, com o risco de, não sei, ela não sai muito facilmente da caixa. Depois está lá dentro, não sai muito facilmente da caixa. Mas corre-se do risco, não é? Então o que é que eu fiz? Vamos usar a mesma, a parte da frente da câmera, ok? Que agora não consegue prender aqui embaixo porque cortámos a parte que fazia o encaixe, não é? E então vamos colocar esta coisa que está aqui. Isto é uma, isto é uma pulseira do Monsters, Monster High, Monster Party, Monster Party High, ok, whatever. Que funciona perfeitamente e parece que foi feita a mesmo propósito para, para estar aqui, ok? Entra aqui na perfeição, por assim dizer. Isto é suposto estar aqui pelo lado de fora. Por isso, vamos lá por isso aqui do lado de fora, ok? Ok? Então, e então vai permitir que a câmera, a gente usa a câmera e ela não vai sair daqui. É claro que não vai ser completamente estanque, ou seja, não vou poder fazer mergulho com a câmera, ok? E o que é que isto vai permitir? O tripé também foi alterado, não é? Tipo, o tripé, isto não é um tripé, isto é um selfie stick, não é? Tirei a parte de cima e fiz a adaptação das cenas tipo da GoPro e não sei o que aí destas câmeras e não sei o que mais, não é? E então vai encaixar aqui na boa. Às vezes encaixa na boa. É um bocado difícil de... É preciso... É preciso de muita técnica. Para isto. Ok, convém ficar bem apertadinho, capando não a coisa, não é? E então, pois, podemos segurar, nada, conforme quisermos, não é? Tipo, olá, tal, todos os boi, tal, não sei o que. Pronto. E temos aqui o cabozinho do nosso microfone. E temos aqui o microfone, o microfone em si, não é? É só ligar. É só ligar ali, então vamos ver. E fica aqui o nosso microfone da roda. É, que posso fazer duas coisas. Eu posso colocar o microfone... Tipo, eu tinha colocado o microfone a algures aqui, assim, de uma maneira estranha. Tipo... Eu agora já não sei bem como é que tinha posto isto, mas... Mas pronto, qualquer coisa. Podemos deixar o microfone, tipo... À frente da câmera, ok? Ou podemos com o microfone, tipo, no peito, não é? E usamos a câmera para... Gravar o vlog. E viramos a câmera ao contrário. E gravamos as outras cenas e tal, não sei o que mais. Para mim foi um projeto boi de interessante. Foi boi de a curtir. Eu curto boi destas coisas. Tudo o que tem a ver com desmontar e engenhar e por aí adiante. E fazer de novo. Tipo... Usar as coisas, tipo, aquilo que não é suposto ser usado. Eu acho boi de interessante. Curti muito bem. Tipo, agora temos um selfie stick com uma Sony AVS, qualquer coisa, não é? Uma action cam da Sony. Com o microfone Rod Podcaster, tudo ligado e pronto, para funcionar. E quer dizer que vamos poder gravar a nossa viagem com o... Com o nosso... com a nossa câmera, ok? E vamos gravar em partes e tal, de por aí adiante. Cool? E é isso, pessoal. Estou muito contente. Hoje é dia de trabalho. Vamos a Xanone. Porque... Vamos mexer-nos aqui um bocado. Porque Xanone, tipo... Eu tenho que pôr as minhas batatas fritas e coisa e tal, não sei quantas. Xanone é uma... É um destino. Estamos aqui por parte de cá, mas... Boi de famílias, tipo... Tipo, boi de famílias, boi... Boi de famílias, tipo... Famílias de 8 anos, emigrados e por aí adiante. E a boi de é fixe. Há pessoal que não gosta porque tem boi de é crianças e tal. Opa! Ficou muito cuidado agora. Desculpa, não há o barulho. Mas... Jesus, eu podia até fazer as coisas, duas coisas ao mesmo... Podia tentar não fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Tipo, fazer o almoço e gravar o vlog ao mesmo tempo. Não, mas eu estava a dizer, eu curto boi de... Eu curto de Xara. Aliás, eu curto quase todos os meus voos. Vejo sempre aquilo que há de bom do lado das coisas, não é? E tento não ver o lado mal, mas pronto. E há boi de crianças, boi de famílias, vai ser um bocado pós-stressante. Mas, pronto. Basicamente é isso. Agora vou preparar aqui o meu almoço e uma batatinha frita com uma bifana que já fiz ontem. Que era para não perder muito tempo hoje, porque o tempo está curto. E vou despachar-me e tentar falar com vocês mais daqui um bocado. Cu? Eu espero que vocês tenham curtido a câmera. Eu acho que vai ser mesmo muito fecho. Vai ser muito louco. Brutal. Bem, ninguém imagina o dia que estava ontem e o dia que está hoje. Fogo completamente diferente. Ontem chovia, que nem lembro o diabo. Frio, desagradável, não sei quantos. Hoje de manhã acordamos e está este solinho fantástico. Brutal. Lindo. E nós estamos aonde? No Vero Café, é claro. Estamos no Vero Café, a beber um cafezinho do Panamá, porque eu sou todo a favor das igualdades, por isso. Se os outros tipos conseguem, podem ter lá contas no Panamá e fazer e acontecer e não sei o quê, o máximo mínimo que eu posso fazer é também beber um cafezinho do Panamá, não é, tipo, vamos jantar, vamos jantar, tipo, às elites e por aí adiante. Hoje é o último, não, não, tecnicamente não é o último dia, mas é o último dia completo na Lituânia para já, amanhã férias, finalmente. Bem, as férias começam hoje, não é, quando eu terminar o trabalho. Mas hoje ainda temos que ir a passear até a Irlanda, temos que ir fazer Dublinas. Eu ontem acabei por não gravar mais o vlog, porque depois quando cheguei, durante o dia é complicado, a bordo e não sei o quê, são muito, não, não, durante o dia são muito, é muito complicado durante o dia a bordo, tipo, se há movimento e tal, não sei o quê, não dá tempo para parar e preparar as coisas e por aí adiante, isto e aquilo ou aquilo outro. E depois à noite, quando chego também há pouca luz em casa e por aí adiante e a imagem fica uma porcaria e tal, e então decidi gravar hoje de manhã. E o vlog é capaz de ser um bocadinho mais tarde, porque eu já tive que ir a casa duas vezes e voltar, porque esqueci-me lá da carteira. Mas pronto, é isso. Amanhã começa a nossa jornada, a nossa viagem até Lisboa, a ser engraçado. Vou daqui para Vilnius, de Vilnius para Roma, de Roma para Lisboa, de Lisboa para a minha Margem Sul. Ah, Margem Sul Power. Assim é que é. E eu penso em que é isso, pessoal, vou continuar aqui a aproveitar o meu cafezinho, a aproveitar o sol, eu adoro sol, mesmo, adoro sol, é uma coisa de outro mundo. Mas não quero terminar o vlog sem chamar a atenção de uma cena que alguém falou comigo há umas semanas atrás e alguém falou comigo. Quando digo que alguém falou comigo, não foi uma conversa que eu tive com... Começou com uma conversa que eu tive com alguém, mas depois passou para uma espécie de vídeo inspiracional que eu vi. E uma das cenas que eu aprendi e que eu já tenho tentado pôr em prática, pelo menos nas últimas semanas, não é que eu seja muito desse género, mas tentar melhorar ainda mais, usar aquela velha máxima de, se não tens nada de bom para dizer, não digas. Ok? Do género tipo, nós falamos boé da vida dos outros e que achamos boé da vida dos outros e passamos a vida a falar dos outros, dos outros, dos outros e quando falamos dos outros normalmente é porque temos alguma coisa de mal para dizer. Eu acho que temos que alterar essa atitude, temos que começar a falar quando temos alguma coisa de bom para dizer. Ok? Mais ou menos isso. É claro, eu não estou a dizer tipo, ah, vamos deixar de protestar contra isto, não, não. Se houver uma política qualquer errada que a gente discorda ou que exagere isto é só um exemplo, é claro que nós temos que protestar, é claro que nós temos que falar, é claro que nós temos que fazer valer os nossos direitos e por aí adiante, ok? Nós estamos mais a falar no sentido de outras pessoas individualmente, dos colegas de trabalho, da família, dos amigos, de malta que passa na rua e por aí adiante, tipo, pá, ainda ontem devia trabalhar com aquele tipo, pá, ele faz assim, ele faz assado, ele faz não sei quantos, ele faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro. Estamos a perder tempo, a menos que esteja a falar com alguém que realmente possa mudar alguma coisa. Estar a falar com um amigo ou com um colega sobre outro colega ou sobre outra amiga, não sei quantos que fez ou o que aconteceu, não tem qualquer, não tem qualquer sentido. É desperdício de tempo, é desperdício de vida, é desperdício de voz, é desperdício de cérebro, é desperdício de tudo. Por isso, se não temos nada de bom para dizer, não dizemos, fiquemos calados, falamos sobre o tempo. Pessoal, divirtam-se, eu vou aproveitar o meu cafezinho, vou aproveitar o restinho de sol que tenho aqui, quando chegar a Lisboa já sei, a Portugal já sei que vai estar mal tempo, por isso vamos ficar por aí, bom fim de semana para vocês e até a segunda-feira. Tchau. Tchau, tchau.